Apropriação em débita. O governo vem se apropriando há muito tempo do dinheiro do trabalhador. Esses recursos do FGTS, do FAT, são transferidos ao BNDES para enriquecer grandes grupos econômicos, como o JBS, do Friboi e outros. E também para empréstimos externos, até secretos para Cuba, para Angola, para a construção de obras na Venezuela. Portanto, desvio de finalidade e apropriação em débita é o que vem ocorrendo em relação ao dinheiro do trabalhador brasileiro. E, neste caso, é mais um caso, é mais um exemplo de que o governo, com incompetência administrativa, má aplicação de recursos públicos, acaba, especialmente num período pré-eleitoral, lançando mão do dinheiro do trabalhador para apresentar algum benefício a determinados segmentos da população, credenciando-se a receber votos. Ou seja, atitude eleitoreira em prejuízo dos trabalhadores.